É só o chão pra todo lado, a festa já vai começar Tá com o mundo animado, tudo muito ensaiado pra não ser do seu par Se o meu parceiro não chegar, se o meu não tem o meu não vai falar Vai começar o caminho, pessoal! Cada um tem esse gol! Olha isso, olha! Olha a fruta! É menina! Olha a porta! É menina! Olha o túnel! É só o chão pra todo lado, a festa já vai começar Tá com o mundo animado, tudo muito ensaiado pra não ser do seu par Se o meu parceiro não chegar, se o meu não tem o meu não vai falar Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso assunto festa junina ou festa da família na roça Eu apresento para vocês hoje o balão O balão é muito usado na decoração das festas Porém, tem que ser o balão de papel, apenas para decorar Porque os balões são perigosos e podem causar acidentes e queimaduras Então, os balões nas festas juninas só podem ser balões de decoração, de papel, certo? O balão começa com a letrinha B B B de balão B de bola B de boneca Então, são palavrinhas que começam com a letrinha B Mas hoje, a letra B é de balão Agora, nós iremos confeccionar um balão Um balão no papel Para isso, nós vamos precisar de folha Lápis de cor ou giz de cera Cola e uma tesoura sem ponta Mas antes, se inscreva no canal e dê o seu joinha Com o material separado, vamos começar a fazer a nossa dobradura Primeiro passo Primeiro passo Eu vou dobrar esta folha ao meio Dobrei ao meio Vou dobrar ao meio novamente Aqui nós temos um retângulo Por que um retângulo? Porque as laterais são menores do que a parte superior e a parte inferior Então, este aqui é um retângulo Com o retângulo pronto Nós agora faremos um corte em... Música 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 nós colocamos os números 1, 2, 3 e 4. Do outro, nós colocamos a letrinha B, B de balão. Vocês vão usar a criatividade de vocês. E depois que todos os balõezinhos estiverem prontos, nós vamos dançar com muita alegria. O beijo de hoje é muito especial e vai para a Irlândia e sua filha Maria Emília, em Martins Soares, Minas Gerais. O outro beijo vai para a Luísa, seu irmão Guilherme e a mamãe Monique, em Guarapari. Um grande beijo! Beijinhos e até amanhã! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri